Ainda é cedo a essa hora Nem sol, nem lua, não vai embora Dia nascendo perto da praia Onda que a espuma leva Quase janeiro na marambaia Toda restinga, branco cambraia Ficar comigo, não tenha medo Mais que um segredo mais Pra nós Se embora Bora andar que já é hora Bora ver o amor lá fora Beira beijo, beira mar Vambora Bora andar que já é hora Bora ver o amor lá fora Beira beijo, beira mar Pelos teus olhos vão refletindo Todos os mares Céu de dezembro Rio de janeiro Vento que fala Tantos desejos traz Tarde morrendo Estrela brilha Barco na areia Farol na ilha Vou pela rua Vou te seguindo Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Simbora Bora andar que já é hora Bora ver o amor lá fora Beira beijo, beira mar Vambora Bora andar que já é hora Bora ver o amor lá fora Beira beijo, beira mar 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 Ah, ah, ah